Tá no ar o Big 2 Pod, é, eu tenho que controlar aqui e falar baixo, porque estamos gravando durante a noite devido a compromissos maiores, quer dizer, o Veronese vai fazer uma aparição lá na farofa da GK e eu tenho formatura da Luna, mas tá no ar o Big 2 Pod desta semana gravado, mas com temas importantíssimos e que devem faltar, não só essa semana que a gente tá agora gravando, como a próxima semana da NBA, com certeza, então antes de mais nada, Veronese, seja bem-vindo ao Big 2 Pod, você que quase nunca tá por aqui, seja bem-vindo. Obrigado, estamos acostumados com o ambiente. Olá, bem-vindo ao Big 2 Pod, vocês sabem, quando a gente começou gravando baixinho, você que não nos vê no YouTube, você que nos escuta, sabe que nós estamos gravando, não estamos fazendo ao vivo, é, com compromissos maiores, eu terei um casamento nesse sábado, estarei engomado na hora do que costumamos aparecer aqui de sábado, eu já falei citações aí, ali, aí eu mori, mas quando é impossível a gente fazer no sábado, a gente está aqui de qualquer forma, a gente faz gravadinho, e sim, com grandes pautas dessa semana, sem nenhum problema pra amarrar as pautas, foi facinho, rapidinho, coisas grandes, e é bem o que você falou, né, os assuntos dessa semana não são aqueles que se desenrolam de um dia pro outro, né, são coisas que devem ser uma novela que vão se estender por algum tempo. Exato, velho, então você que está chegando, recados de sempre, recados rápidos, não pula, presta atenção, principalmente se você é novo por aqui, se inscreve no canal, já aí, entra aqui embaixo, subscribe, se inscreve no canal, tem muita coisa legal aqui no área restritiva, então não perda, entra aí, se inscreve no canal, e já aproveita, acione o sininho também, pra que você seja notificado, toda vez que tiver um conteúdo novo, seja ele gravado, como é hoje, ou ao vivo, como a gente costuma fazer normalmente. Já deixa o like aí, porque cara, se você está sempre com a gente, fortalece no like. Se você está chegando agora, eu aposto com você, que você vai curtir, então já deixa o like, se até o fim do podcast você fala, achei uma merda, aí você põe um dislike, mas eu tenho certeza que você vai gostar. E o recado mais importante desses padrões aí, a Trindade Importes, trindade.importes no Instagram, se uniu ao área restritiva pra te dar uma camisa de NPA de Natal. Como que você faz pra ganhar essa camisa? 5 reais no Superchat, ou no Pix, que eu vou colocar aqui na sequência, a cada 5 reais, um cupom, quanto mais dinheiro você botar na brincadeira, mais cupons você ganha, mais chance de ganhar, é bem lógico, bem fácil, então o Superchat vocês todos já dominam, sabem como funciona, é só aliar seu cartão de crédito aqui com o área restritiva, e se você não tem cartão, não quer fazer pro Superchat, use o Pix, pixarrobaarearestritiva.com.br, é a chave da gente aqui, quanto mais você colocar, mais chances de ganhar. Lembrando que o Natal já está chegando, a nossa ideia realmente é sortear ali na semana do Natal, e isso deve chegar pra você, enfim, assim que a gente entrar em contato com a Trindade, você escolher sua camisa, aí a gente escolhe a chegada, mas no Natal você já vai saber que você ganhou uma camiseta da NBA, então aproveita que você já está aí fazendo o Pix, topar essa parada toda, siga-nos no Instagram, arroba Marquinhos1984 e arroba Veronese Gabriel, o influencer low profile, e tem também no Twitter, onde ele é, aí sim, onde ele é celebridade, arroba G Veronese no Twitter e arroba Marquinhos, underline1984 lá comentando, esse final de semana vai ser doideira, porque vai ter Fórmula 1, Hamilton campeão se tudo der certo, então me aguardem no domingo. E aí, sem mais delongas, eu acho que tem um assunto nesta semana que botou fogo na NBA, porque independente de Warriors, de Suns se enfrentando, de Lakers que permanecem em crise, temos um Portland Trailblazers on fire, em chamas, mas não no sentido bom, é um time que parece estar se auto-incinerando, e aí acho que tem várias pautas bacanas para falar desse time, né, velho? Sim, e vocês que nos acompanham no YouTube aí, eu sou o homem das tardes, estou aflorando o meu lado criativo e piadeiro, né, o tio do pavê está vindo full time para mim, já mandei aí o Portland Trailblazers, porque o que não vai faltar são especulações de troca nesse momento, né? O Portland que teve, enfim, uma série de investigações ali sobre condutas profissionais, não profissionais ali no seu front office, o Olshay saiu dali, aí não sabe quem que vai ser ali, quem que vai comandar, e no meio dessa parada toda, existe a novela Damian Lillard que está se estendendo há muito tempo já, muita gente que já esperava que ele fosse sair do Portland, a gente que esperava que o Portland fosse se reforçar, e não se reforçou, piorou, aí o Dan fica fora, lesionou agora, ele está alto, né, está ali fora com uma lesão no abdômen, inclusive que parecia que seria uma coisa rápida, uma coisa entre uma ou duas semanas, já estamos indo mais longe do que isso, e aí agora, recentemente, agora essa semana, saiu a notícia do CJ McCollum, que um trauma ali, uma pancada com o jogo do Boston Celtics, sofreu um trauma no pulmão, e aí a parte clínica é muito complexa para eu conseguir explicar, e eu não tenho nem esse conhecimento, nem essa ambição, mas é um cara que vai ficar um período aí longe das quadras, ele vai precisar passar por mais exames, e a gente não sei nem como é que funciona o tratamento específico dessa coisa aí, desse pneumotorax aí do CJ McCollum, mas não só é importante pela atualização de saúde do rapaz, a atualização clínica, mas porque o CJ era um dos caras cotados para no mercado de trocas, né, o CJ McCollum, assim, se você pensa que o Damian Lillard fosse ficar no Portland Trailblazers de fato, o cara que segundo o maior jogador de valor ali seria o CJ McCollum, e eu e o Marquinhos aqui já cansamos de desenhar essa troca do CJ McCollum por Ben Simmons, por Kyle Lillard, né, ele que recentemente também essa semana fez o treino ali e falou publicamente que não quer uma troca, que quer ficar com o Portland Trailblazers, isso foi assunto no grupo de WhatsApp de entre amigos meus, que o cara vai morrer abraçado com a franquia, e aí agora a gente não sabe para que lado correr esse Portland Trailblazers, que inclusive estou vestido hoje. Pô, tá bem trajado, inclusive, porque essa peita do Porto não é coisa linda, e essa eu sei que é do lilão da massa, não é do Nurkic, né, então é bonito, essa é das boas. Cara, voltando um pouquinho em CJ McCollum, vamos lá, ele tem um problema de pneumotórax, que é um trauma que faz com que o pulmão colapse, isso quer dizer que não entra nem sai ar do pulmão do cara, o ar tá armazenado num local que precisa de drenagem, então assim, ele tá sentindo muita dor, o ar não tá vindo, isso prejudica a recuperação do cara, e lembrando que ele é um atleta de altíssimo nível, então mesmo que você conheça aí alguém comum que tenha sofrido essa lesão, lembre-se que o cara é um atleta de altíssimo nível, tem que ter um VO2, uma capacidade de ventilação absurda pra aguentar a correria de um jogo de NBA, 35, 40 minutos por jogo, então ele vai demorar pra voltar, e sim, isso vira um problema. Mas já no último pod, a gente já fala sobre trocas, como melhorar o Blazer, será que na hora de implodir, não é? Acabam de inutilizar uma das ferramentas pra melhorar esse time, já que o menino Lillard tá metendo o louco, dizendo que vai ficar. Ei, Vera, eu vou puxar por um assunto pra mim que é bem, assim, primordial, começa por aí a discussão pra mim. Lealdade tem limite? Porque pra mim tem. Eu acho que o Lillard já passou do momento em que ele pode gritar independência ou morte, sabe? Parar com esse papo do Diga ao Povo que Fico, porque, cara, ano após ano o Blazer se mostra uma franquia de alguma forma disfuncional, ou cheatava há muitos anos, e começa a me parecer talvez que o Lillard, se ficar, mais que a questão da lealdade, tenha o lance de preferir ser um peixe grande no aquário pequeno que nadar com os tubarões. É, exatamente foi o assunto que eu conversei com os amigos meus no grupo do WhatsApp hoje, e eu pautei muito, e mais uma vez citando o mismatch do Kevin O'Connor e do Chris Vernon, e eles falaram sobre que, às vezes, as pessoas confundem a lealdade com a franquia e com a torcida, né, com o time e com o front office. O Lillard foi e vai ser sempre fiel ao Portland Trail Blazers e à torcida do Portland Trail Blazers, independente se ele jogue lá ou não. O cara jogou, ele levou o time onde ele conseguiu, ele despachou o time com o Russell Westbrook e o Paul George, ele despachou os melhores Houston Rockets que a gente já viu naquela bola de três, com o Houston Rockets que tinha Tender Parsons, White Howard, James Harden. Fez tudo pela franquia, cobrou melhorias na franquia para tentar levar o time mais longe e o front office não conseguiu entregar isso para ele, não deram na mão dele um time tão competitivo como a gente imaginava que seria em algum momento, né, talvez o time mais completinho fosse o outro temporada com o Carmelo, enfim, mas ainda foi um time que não clicou, o Nurkic sofre muito com a lesão, né, ele tem uma lesão seríssima duas temporadas atrás aí, quebrou ali a perna o Houston Rockets, e por um cara do tamanho dele que depende tanto do que ele, dessa entrega defensiva faz falta, e aí, cara, eu acho que chega no limite que você fala, ó cara, obrigado por tudo, mas tá na hora de eu ir embora, tá na hora de eu fazer uma coisa diferente. Assim como mais ou menos fez o Russell Westbrook, né, o Russell Westbrook é e vai ser sempre do do Oklahoma City Thunder, ele não interessa para onde ele joga, ele foi para o Houston Rockets, ele foi para o Washington Wizards, agora no Lakers, mas você tem que parar de você ser fiel ao front office, você entregou o que você podia fazer, você fez o que você podia fazer pela franquia, a torcida vai ser grata a você, você é o símbolo do Portland Trail Blazers, eu acho que quem conhece a galera mais nova, obviamente, a cara do Portland vai ser o Damian Lillard, não vai ser o Clyde Drexler, né, o pessoal vai ver no Portland Trail Blazers o Damian Lillard, e aí, cara, acho que, não só para ele, mas para a franquia seria mais, é, colha frutos enquanto o Damian Lillard te dá frutos, né, talvez o melhor presente que o Damian Lillard possa dar para a franquia seria falar, ó, vou embora, vocês pegam alguém no meu lugar, recomeçam a franquia aí, ou tenta ser competitivo de outra forma, mas parece que não é o caminho que vai ter pela frente. Exato, citando de novo meu amigo Daniel Sanches, de novo Bill Simmons, a questão é, armadores pequenos, carreiras curtas, esse jogo dinâmico, os crossovers, a pulação, perninha de grilo, você dura pouco, cara, porque é muito custoso para o seu corpo, quer dizer, o Lillard faz um esforço noite após noite, que isso tem um custo, gente, de verdade, o LeBron James que a gente achou que era indestrutível, a gente está vendo o quanto a disponibilidade dele para jogar no Lakers diminui ano após ano, se você acha que o Damian Lillard vai jogar em alto nível até os 37, eu tenho uma má notícia para você, eu duvido que ele chegue aos 37 em altíssimo nível, mesmo um Chris Paul, a gente vê, é um cara que adaptou o seu próprio jogo, e aí tem uma questão central que para mim não só tem a questão do limite da lealdade, mas do interesse em ser um peixe grande no aquário pequeno, porque até certo ponto, nesse momento ele já percebeu, o Portland não vai ser um contender, velho, não tem segredo nenhum nisso, ele já viu isso, o Portland não tem consciência de ter um contender, daqui para frente, o Waters ainda tem lenha para gastar, o Lakers tem lenha para gastar, um Utah agora está inteiro, um Suns, mesmo com envelhecimento do CPT, tem no Devin Booker uma estrela jovem, quer dizer, vários outros times têm como se manter na briga, o Portland Real Blazers não tem, se não está claro para você, meu amigo torcedor do Portland, eu coloco agora para você, não tem como, e aí a doideira é, vou ler aqui porque eu anotei, o Damon Lillard está num contrato até 2024, 2025, 4 anos por 176 milhões, não é pouca grana, 176 milhões, lembrando que eu não estou fazendo conta com o dinheiro dos outros, é uma questão de que existe um teto salarial e o máximo que o time possa gastar, então quanto mais grana você gasta no único cara, menos grana você tem para outros caras que também são igualmente importantes. E o que o Lillard quer? Ele quer assinar uma extensão em julho do ano que vem, de 107 milhões, lembrando, o contrato dele de 4 anos é de 176, ele quer um de mais dois anos para jogar até 2027, de 107, o primeiro ano acho que é de 48 milhões, depois seria de 51 milhões, o outro seria de 55, ele teria 36 anos, cara, de verdade, o Lillard já parece estar sentindo questões físicas, pode parecer oportuno que eu vou falar porque ele está com um problema abdominal que é crônico e nessa temporada está se manifestando novamente, deixando ele de fora de combate por mais tempo. Mas cara, baixo dura pouco, quer dizer, nada me faz pensar que o Lillard vai chegar aos 37, 38 como o Chris Paul, porque ele não é um organizador de jogo, ele é um armador pontuador, e a gente já está vendo o impacto dessa contusão no jogo dele, quer dizer, ele se não me engano caiu, ele caiu em quase tudo, mas principalmente em pontuação, que ele estava fazendo na temporada passada, nos mesmos 35 minutos que ele está jogando atualmente, ano passado ele estava com 28,8 pontos por jogo, 4,2 rebotes, 7,5 assistências, nesta temporada ele está com 4 rebotes, um pouquinho abaixo, assistência 7,8 ligeiramente acima e apenas 21,5 pontos, e aí nesses 21,5 pontos que a gente ainda coloque aí, velho, uma mudança na regra, uma marcação no perímetro mais próxima, que é uma coisa que todos os armadores estão sofrendo para se adaptar, ele está acertando apenas 30% das bolas de 3 versus 39 do ano passado, e 39% dos arremessos gerais ao contrário dos 45 do ano passado, ou seja, está desperdiçando muito mais bola para fazer muito menos pontos, e aí enfim, eu acho que tem todo um lance sobre, será que é a hora que ele pode barganhar uma extensão desse tamanho para permanecer lá, o que ele quer? Ele quer dinheiro ou ele quer vencer? Eu começo a achar que ele quer grana em ser herói de time pequeno, cara, é a analogia pobre que eu faço às vezes, é pobre, desculpem, do Paulo Baier, entendeu? Você quer ser herói de time pequeno ou você quer jogar em time grande e disputar coisas grandes? Às vezes o cara é bom em ser herói de time pequeno, cara. É, é só fazer uma observação rápida que a gente às vezes, não é todo mundo que é nerd de número igual a gente, né, mas para o jogador de basquete, o cara que fazia 28 pontos para 21 pontos, você perder ali 30% da sua pontuação é muita coisa, especialmente para um cara como o Damian Lillard, né, não é um cara que, vamos supor, é um Andrew Wiggins no Minas Gerais e chega um outro cara que vai diminuir o seu volume, não é, é a mesma galera que estava lá, e não é que o C.G. Macon está pontuando muito, não, é só que sumiu a pontuação dele. Os 10% na bola de 3, de 39 para 30, é muita coisa, né, esses números parecem pequenos, mas é muita coisa, especialmente para um cara do tamanho do Damian Lillard. E aí é que deixa o ponto de interrogação mesmo, mano, para mim é muito difícil eu entender o que ele quer. Ele quer que o time seja competitivo? Se ele quer que o time seja competitivo, ele não demanda essa extensão agora, nesse momento, até porque ele sabe que isso compromete o time se reforçar no futuro. Eu não sei, eu não consigo ler isso, Lillard, eu não acho que esse é o perfil dele, mas me soa até uma coisa meio oportunista, ele vê o time nas cordas, né, pô, não consigo trocar ninguém, o Nurkic é um cara que perdeu o valor, o C.G. agora está machucado, eu não vou conseguir trocar. Aí vê a franquia ali meio que em desespero, ele fala, bom, vocês não têm pra onde correr, parte, vocês vão morrer abraçado comigo, me dá mais dinheiro que é que eu vou ficar. Não leio isso no Damian Lillard, eu não queria ler isso no Damian Lillard, mas é o que vitrina para a gente, né, é o que a gente consegue enxergar dessa situação toda do Damian Lillard e no Portland Trailblazers. Se fosse o James Harden, o que você ia pensar? Então, é isso, a gente ia pintar o cara de vilão, né, e falar, pô, mercenário, um absurdo, e é por isso que eu defendo tanto a mudança de cenário, né, eu comprei a camiseta porque eu gosto muito do Damian Lillard, eu gosto muito, eu tenho um carinho pelo Portland Trailblazers, e esse carinho, essa simpatia que eu tive pelo Portland Trailblazers é por conta do Damian Lillard, é porque eu gosto muito do cara, gosto de ver o cara jogar, enfim, e é isso, é o legado que ele vai deixar para a franquia, é isso, entendeu, é o tanto de gente, da galera mais jovem que está gostando do NBA agora, que acompanha porque conhece o Portland Trailblazers por conta do Damian Lillard, né, o Damian Lillard já construiu o seu caminho, ali, e aí, cara, jeitos e jeitos de você sair de uma franquia, você pode meter o James Harden, aparece no imenso de gordo e na balada, enfim, para forçar uma troca, né, você pode ir no Twitter como Eric Blatt ou I don't want to be here, mas existem formas elegantes de você fazer isso, e aí volta no que eu falei no começo, você não precisa ser fiel ao front office, cara, você precisa ser fiel à torcida, você já pagou os seus créditos com a torcida, pô, já fitaram, torceram por você, você evoluiu, você entregou o seu sangue suor pela franquia, agora, mano, é dar um abraço e tchau, até porque eu usei esse exemplo também hoje, e acho que com você também, Marquinhos, é a síndrome do Demar de Rosa, né, pô, o cara se matou por Toronto, o cara, o coração dele em Toronto, a oportunidade pintou, pô, Kawhi Leonard, os caras tocaram sem pensar, entendeu, e aí, por mais que a torcida goste, ah, puta, eu amo o Damian Lillard, irmão, o cara foi para outro time, trocaram, você não tem, a torcida não tem, não é voto popular, entendeu, você não entra no site da NBA e fala, não quero trocar o cara, trocou, trocou, acabou, cara. Igual fantasy, vou vetar a troca. É isso, vou vetar a troca, não tem essa, irmão, trocou, trocou, e aí, é o que a NBA mostra isso para a gente, né, é um grande negócio, você não negocia com a torcida, você negocia com a franquia, e aí você não pode ser fiel ao front office, cara, você não pode depender ali, amarrar, porque senão, quando for oportuno para os caras, eles vão te ralar, então eu acho que ele tem que aproveitar agora, se ele quer deixar alguma coisa para a franquia, é isso, ó, troca por alguma coisa interessante, pensa no futuro de vocês agora, reconstrói o time, aproveita que eu tenho algum valor, e aí, melhor para todo mundo, melhor para outro time, melhor para o Porto, melhor para quem vem no lugar, eu vejo como melhor para todo mundo o Damian Lillard saindo, né, em que pese ele falando que se juntou ali com o Chelsea Billups, que, ah, é que vamos ver o que vai ser do futuro, mas, cara, já acho que o Chelsea Billups não era o técnico ideal para isso, né, eu acho que o Terry Totts, com todas as limitações, era um cara que conseguia ajudar, é, você mesmo acho que falou isso, Marquinhos, que era uma coisa que, ó, faz o que você quiser aí, irmão, vamos se resolver de outra forma, o Chelsea Billups aí tem umas defesas que não conseguem comportar mais ali, o Porto, não tem o Blazers, não encaixa, eu acho que tem, é, o Pengei está com o bandante no YouTube, está pegando agora a tarja, que é, se o problema é o elenco, é o esquema, ou é tudo, para mim é um pouquinho de tudo, e ainda é essa, essa aura que paira ali no front office, né, essa decisão, investigação, eu acho que o Portland precisa de um rebuild para respirar novos ares. Exato, né, e o problema está em tudo, está, sim, o Chelsea Billups tem um esquema diferente do Totts, até tenta ser um pouquinho mais agressivo na defesa, mas ele vai perceber aos poucos o que o Totts já tinha percebido ao longo dos anos, quer dizer, ele não tem as peças certas para poder executar certos tipos de defesa, então eu não acho que o Totts, de repente, era um cara, como eu posso dizer, passivo, né, que não conhecia os problemas de sua defesa, eu acho que ele sabia dos problemas, só que ele sabia que, como o front office não trazia as peças que ele preferia, que ele gostaria de ter, ele se virava com o que ele tinha, e parte das qualidades de um bom técnico não é só, ah, tem um esquema vencedor que é assim que funciona, então vocês têm que me lidar a esses caras, mas às vezes, vendo o que você tem como peças, como extrair o melhor dessas peças, então o Chelsea Billups me parece ser um cara que quer impor o sistema sobre as peças, e aí, obviamente, não funciona, quer dizer, ele tenta, esse esquema da blitz, por exemplo, no pick and roll, toda vez que tem um pick and roll, todo mundo do Portland sobe para pressionar o cara da bola, o cara da bola solta no meio que solta na ponta, o Portland é o time que mais toma a bola da zona morta, porque o Nurkic não corre em ninguém, e porque eles não têm ala, o coitado do Rocco não consegue correr nos caras, então se o Robert Cometon ainda está nessa blitz, aí é que virou uma zona, né, dependendo de quem estiver nos outros caras, isso porque o Norman Powell ainda é um cara que marca melhor que o CJ McCollum, quer dizer, é um time que desde o tempo das passadas está afadado a tomar mais pontos do que fazer, nessa temporada a coisa beira o ridículo, e com ausências estendidas de CJ McCollum, de Damon Lillard, eu desafio vocês, mesmo torcedor do Portland, a assistir jogos do Portland noite após noite, desculpa, é praticamente impossível, vocês não vão conseguir fazer, sem o Lillard eles estão 1-3 hoje, nós estamos gravando numa quarta-feira, eles estavam 1-3, eu não sei se vocês estão jogando agora, mas com certeza vão acumular um monte de derrotas, porque o CJ McCollum está fora por tempo indeterminado, e o Damon Lillard também está fora por tempo indeterminado, esse problema abdominal que o persegue é crônico, e me parece mais uma situação de armador pequeno, que faz um esforço monstro para carregar a coisa nas costas, mas que cara, desculpa, sozinho você não vence, eu vi com os meus olhos, assim como eu vi com esses olhos o Davidson se jogando com o juiz que bate nele, e eu vi o Allen Iverson, e o cara se matou com 1,83m, foi lindo, ele ganhou um jogo do Lakers, do Temple Center, e o resto ele tomou 4x0 seguida e fechou 4x1 naquela final, quer dizer, se o Lillard fosse capaz de levar ano passado esse Portland até as finais, ele teria ganho do Milwaukee Bucks? Não teria, velho, então assim, eu acho que as pessoas tem uma hora que tem que chegar no, se bateu no muro intransponível, quer dizer, daqui eu vou para onde? Lá naquele encontro, eu tenho certeza que ele se arrepende de não ter aceitado a proposta do LeBron e do Anthony Davis, certeza, porque a gente não falou aqui ainda, mas um dos problemas do Portland para achar um novo General Manager, um novo GM para o lugar do Walshi, é que todos os caras estão dizendo que na verdade eles são a favor da troca do Damon Lillard, e não dessa extensão maluca em julho do ano que vem. Então olha o problema que o Damon Lillard cria, e porque eu concordo com o Vero, que eu não quero esse discurso dele, mas me parece o oportunismo sim, Vero. Então a gente veio para rasgar a nossa cartinha de amor para o Damon Lillard, né, nosso podcast basicamente é isso. Pulando para outro time que está implodindo, que está bagunçado, essa semana, foi essa semana, foi semana passada, a gente perdendo o podcast, mas foi essa semana que saiu aí que o Indiana Pacers estaria fazendo um rebuild, estaria trocando suas peças, e eu confesso que as peças citadas me surpreenderam, Marquinhos. Ah, se citaram, eu já podia ouvir o Porta dos Fundos do Gerente Enlouqueceu, quando eu vi que o gerente botou do Manta Sabones, Miles Turner, Carlos Levert, e não colocou o Malcolm Brogdon para a liquidação, eu falei, é, o gerente enlouqueceu total, é o Porta dos Fundos que está rolando aqui. Solta a música dos trapalhões, que o povo que conseguiu pegar um Carlos Levert de graça do Houston Rockets, que tem no Domanta Sabones um cara grande, versátil, importante para essa rotação toda, de repente está tipo liquidando mesmo, né, quer dizer, eu até acho que o Indiana Pacers faz tempo que podia ter passado por essa liquidação, velho, né, por esse rebuild, por essa implosão, mas me surpreenderam as peças que aparentemente eles querem se desfazer versus aquilo que eles querem manter, né. Isso que me pega muito, né, o Indiana, antes da chegada do Rick Carlisle nessa temporada, moldou todo o jogo em cima do Domanta Sabones, né, e o Sabones, eu acho que isso até implicou na evolução do Sabones, né, o Sabones era um cara jovem, mas era um cara que desenvolveu um pouco sua defesa, mas desenvolveu muito seu ataque, né, duas vezes All-Star, papo de MVP, é um cara com triple doubles e é um cara que cada vez mais é presente no ataque, um cara envolvido no ataque, né, um big envolvido no ataque é uma coisa rara hoje em dia, né, a gente vê muito o Embiid, Nicole Okit, mas os bigs que se tornaram peças defensivas, é bom você ver um cara até no mercado menor tão envolvido no ataque, e aí muitas vezes você via ele brigando com o Miles Turner e aí brigando na forma figurada, né, que eu acho que eles muito que se batiam, porque o Miles Turner se tornou um spot-up shooter, e aí o Miles Turner, ele pipocou em papos de troca, podia ir pro Boston Celtics, podia ir pro Golden State Warriors, e aí se ele trocasse um dos caras, pra mim fazia todo sentido, e nesse cara, pra mim, talvez fosse o Miles Turner, que é um cara de muito valor no mercado, é um big que defende, é um big que espaça a quadra, e você mantém os sabones, que seria um cara que ia pilotar o seu ataque, e aí você poderia, talvez, talvez, manter ali o Kermis Levert, que é bom, pô, veio de graça, é um cara talentoso, ele sofreu com lesão, né, ele teve um problema no rim, se não me engano, é rim? Se não me engano, se eu estiver errado. É, acho que foi rim, acho que foi rim. Voltou do rim, aí teve uma lesão pequena essa temporada, depois voltou, jogou bem, tá jogando bem, e aí talvez você trocasse outras peças, né, vamos supor, um cara que tá no mercado há 300 anos aí, o Ben Simmons. Pô, se você pensa em trocar por um Ben Simmons, por exemplo, vamos figurar aqui que ele fosse um destino plausível. Cara, o Philadelphia não vai querer um sabones, um Miles Turner, os caras, tem um John Embiid ali, eles queriam, por exemplo, o Malcolm Brogdon, eles queriam, por exemplo, um Kermis Levert, mas você botar os seus bigs, a troca, é assim, eu não consigo entender o que pensa o Rick Carlyle, o que pensa o front-offs, porque não tem como você fazer um rebuild, assim, o time inteiro se moldou a jogar pelos sabones, os sabones eram o playmaker dos caras, e aí você vai botar esses caras no mercado agora. Eu, realmente, sigo muito sem entender o que pensa o Indiana Pacers e o que vai querer em troca disso aí. Exato, né, o The Ringer fez até uma pautinha falando sobre isso, que era se o... A forma como o Rick Carlyle joga com o Domanta Sabones entrega que ele não quer o cara no time, porque, assim, o Rick Carlyle não gosta de jogar, de jogadores que jogam no post, ele gosta de todo mundo aberto, é uma tara que ele tem, né, ele tirou os toques do... os touches, né, que é NBA Mad, quantos dos caras toca na bola do Crystal Porzingis dentro da meia distância, pra dentro do garrafão, pra botar e receber na bola de três, que não faz diferença nenhuma. Tá, mas é porque o Porzingis é horroroso no post, mas beleza. E aí a gente falou, pô, ele fez isso por inteligência, porque o Porzingis é fraco no post, e aí não, e ele tá fazendo isso com o Domanta Sabones, o The Ringer levantou alguns números e o Sabones tinha um negócio de 14.6 médias de toques na bola com o Macmillan, né, que agora é técnico do Atanta Hawks, aquele Nate Bjorgren, que era, enfim, técnico bizarro que eles tiveram, 14.3 toques, e com o Rick Carlyle tem 8.7. Cara, ele tá praticamente tirando o cara de rotação, ele só não tirou de vez porque ele não é o Kemba Walker, ele é o Domanta Sabones, porque me parece sabotar o cara, porque bota ele pra receber a bola na linha dos três, e o Sabones aproveita menos de 30% das bolas de três, quer dizer, ele tem se tornado mais, cada vez mais, um cara menos, mais, como eu posso dizer, dispensável, menos eficiente, né, fora da sua posição. E aí você falou, ele é um facilitador, né, cara, que recebendo a bola lá dentro, tem a ameaça pra entrar, tem a ameaça pra criar pra alguém, tem a ameaça de chutar de onde ele estiver, daquela meia distância pra dentro do garrafão, e você bota o cara na linha dos três, cara, nada me parece fazer sentido. Rick Carlisle parece mais um cara forçando um sistema com jogadores que não fazem sentido. E aí como o Indiana já vive essa crise de identidade há um tempo, naquela zona G-Santos, como diz você, um time que vive no limbo de não ir a lugar nenhum, eu acho que os caras resolveram apostar no Rick Carlisle e se desfazer dos jogadores. Cara, só o tempo vai saber dizer se eles estão fazendo a escolha certa, eu vou ser honesto que pra mim tinha que segurar o Domanta Sabones de qualquer forma, o cara tem 25 anos de idade. Ainda que você se desfaça do Bios Turner, que é a mesma idade que ele, mas que tem outra função, ah, é redundante pro esquema que eu... ok. Ah, o Carlisle é um cara com lesões crônicas, é um cara bom, mas pode ser melhor em outro time, ok, Malcolm Brogdon, Iden. Mas você se desfaz de todo mundo e fica com Malcolm Brogdon? Cara, pra mim não faz nenhum sentido isso, mas a gente tá vendo um Pacers que precisava e vai implodir, e que pra mim aparece apostar na capacidade do Rick Carlisle. E, puta, cara, eu vou ter que chamar no chavão aqui do Big 2 Pod e ser brutalmente honesto. O que que o Rick Carlisle fez desde o auge do Dick Nowitzki? Como que esse cara se paga? Quer dizer, se a gente começar a minuciosamente olhar dados, números, estatísticas, nós vamos chegar no novo Doc Rivers, entendeu? É que a gente não odeia, às vezes, o Rick Carlisle, como a gente odiava, e algumas pessoas odiavam, o Doc Rivers. Ah, enganador, vive do Boston de 2008. Cara, até que ponto o Rick Carlisle não vive de Dick Nowitzki, entendeu? Eu sei que com toda a humildade que o Greg Popovich tem, ele até brincou, falou que tudo que ele teve que fazer pela longevidade da carreira dele de sucesso do esporte foi escolher o Tim Duncan, mas a gente viu outras peças funcionando em San Antônio. Quer dizer, agora é que se vive um período mais pobre, mais raso de sucesso, de talento. E o Rick Carlisle talvez seja um cara que viva da fama de Dick Nowitzki, entendeu? Porque eu não tô dizendo que nem um mau técnico, mas, cara, me parece apegado a um sistema que não se encaixa, eu acho que é isso, basicamente. E mesmo no Dallas, né, assim, o último Dallas que ele pilotou aí com o Donch e o Porzingis não foi a lugar algum, né. Eu até acho que o Dallas era raso de peças, né, eu acho que o Dallas carece também de uma boa mexida, eu acho que eles são muito carentes de wings, né, acho que são peças redundantes com o Maxi Kriber, o White Power, mas não conseguiu fazer o time render, né. O Dallas parou duas vezes nos Clippers e tudo bem, Clippers com o Paul George, Kawhi Leonard, mas que ficasse mais pra cima da classificação, também vejo muito pouco e eu acho que é perfeita a sua analogia do Rick Carlisle muito preso a um sistema, né, a uma forma de jogar. E aí eu acho que é o Peixes fazendo as opções erradas, né. Acabou de chegar o cara, como é que você vai demitir o cara por você não concordar com a forma que ele joga? Só que aí você vai mudar, é mais fácil trocar um cara ou é mais fácil trocar seis caras? Você vai trocar os seis caras do seu time em vez de trocar o técnico? É, eu acho muito duro e vejo os caras indo para o sabão, né, perdão da do trocadilho com o Domanta Sabones, mas me pega muito, assim, ele não ser utilizado de uma forma mais... Você pode até questionar que mesmo ele jogando bem como ele jogava, você trouxe os números dele com toques para o jogo e posses, e o Peixes ele não convenceu a gente em nenhum momento, né, nas outras temporadas a gente brincava com o Peixes, empolgava em alguns momentos, né, de repente o Peixes ganhava oito jogos seguidos e a gente se empolgava com isso e acabava ficando ali, ficou na zona de play-in, enfim, não conseguiu vingar na NBA o Indiana Peixes, mas eu acho que eram coisas corrigíveis com pequenos ajustes, né, eu acho que uma troca, como você disse, do Kervis Levert, uma troca até do Malcolm Brogdon, uma troca do Miles Turner, mas você passou anos e anos e anos, são cinco anos que eles estão juntos, né, o Miles Turner e o Domanta Sabones, e para você mudar o time agora, você desmontar o time agora, eu acho que não faz o menor sentido. Exato, eu só vou voltar uma tarja pela qual a gente já passou, porque, entendendo que ok, vamos supor que esses doidos estão apostando o Rick Carlisle versus jogadores de 25 anos, que para mim faz pouco sentido, mas vamos lá. E lembrando que o Indiana é um lugar bizarro, hein, galera, vocês que estão ouvindo a gente vão lembrar que o Nate McMillan assinou uma extensão e foi demitido um mês depois, colocaram o Nate lá e o Nate Bjorgren quase saiu na mão com um atleta no meio do jogo, então assim, olha o ambiente, olha o sistema, olha o que os caras pensam de basquete e vai vendo esses caras se livrando dos jogadores mais talentosos do time de vocês, para segurar o Rick Carlisle que não vence nada desde o Prime de Dirk Nowitzki, que aí, enfim, é a mesma coisa que apostar no Prime de Luka Doncic, quer dizer, você sabe que esses caras têm a oferecer, e você sabe que se você desenhar um jogo em torno desses caras e tiver peças minimamente competentes, você vai competir, agora quando você não tem as peças ideais, é que você mostra que você está extraindo o melhor delas e não se livrando dos melhores, mas enfim. Voltando à tarjinha, para você que está no YouTube conosco, que está vendo aí na tarja, Miles Turner, Sabones e Levert à venda. Destinos? Ponto de interrogação. E aí, Vera, eu vou começar jogando aqui dois destinos para Miles Turner, que na minha cabeça fazem muito sentido, eu não formulei a troca exatamente, não joguei no Trade Machine para ver quem poderia vir nessa troca, e é difícil fazer isso, porque como os times fazem trocas bizarras, a gente vai montar uma troca que bate salário e os caras vão trocar por pique de segundo round, quer dizer, não necessariamente vai fazer sentido. Mas, tem dois lugares onde eu acho que o Miles Turner faria um sucesso, e um deles é no leste, seria o Charlotte Hornets, acho que é um time carente de bigs, o Miles Turner é um cara que defende bem, que espaça a quadra metendo bola, quer dizer, não ia ser um cara que ia congestionar esse garrafão, diminuindo a efetividade de um Bridges, de um Brozier, de um Lamello Ball, que ia conseguir continuar infiltrando e jogando lá dentro, é um cara que no pick and roll podia fazer pick and pop, chutar de fora, pick and roll rolar para dentro, eu acho que tem várias opções que se desenham com ele, e principalmente na defesa desse Charlotte, que não marca absolutamente ninguém, seria um cara para desviar arremesso, para liderar em tocos da NBA de novo, acho que seria um cara perfeito para o sistema deles e para o que eles precisam de necessidade, e o outro time que eu tenho aqui na mão é uma apelação só, que aí é joias do infinito, que aí é joias do infinito mesmo, é o Steve Kerr fazendo, recebendo ali o poder, brincando de Thanos, que é esse cara indo parar no Golden State Warriors, que eu acho que tem peças que podem interessar, é o Indiana Pacers, que parece rumar para o rebuild, para a reconstrução, e quando você faz esse tipo de rumo, você visa pick e jogadores ainda mais jovens, se o Miles Turner para mim é jovem, com 25 anos você quer mais jovem, dá para mandar um Wiseman, dá para mandar um Moody, dá para mandar pique de cima, olha a porcaria que você quiser, eu mando para você, porque o Golden State Warriors é um time que precisa vencer agora, né velho, o Stephen Curry não está ficando mais novo, o Clay Thompson está voltando em uma contusão seríssima, não está ficando mais novo, Jaymon Green é um cara que se esforça muito mais na defesa, mas também já tem sua idade, e ter um cara como o Miles Turner eliminaria até o gap deles, enfrentando um Lakers, enfrentando um Milwaukee Bucks, é um cara que é mais um corpo grande, que marca bem e que pode ajudá-los nesse mismatch, quando eles enfrentam times que tradicionalmente tem caras grandes e que podem fazer algum estrago ali, né, enfim, o Warriors já mostrou que coletivamente consegue pegar rebotes e anular um D'Andre Ayton, por exemplo, jogando contra o Fink Sands, mas é outra coisa quando o cara grande é o principal jogador do outro time, como é o Milwaukee Bucks, então eu acho que principalmente esses dois destinos seriam ideais para o Miles Turner, o que você acha? Não, você matou a pau, mano, eu acho que o Charlotte Hornets, especialmente por, o Borrego ele teve dificuldade de jogar com um center de center, né, eles ralaram ali o, 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 o o Corey Zeller, né, especificamente por não conseguir jogar com o center, pipocou ali o Willerman Gomes, a galera não jogava lá porque o Borrego não gosta de jogar com um center pesado, e até faz sentido na NBA moderna, né, então eles apelam ali para o PJ Washington, eles vão variando ali quem é esse, esse pivô, mas no small ball acaba sumindo. E aí, falando de Miles Turner, a gente falou tanto do Domanta Sabones, de como a gente gostaria que baseassem o time em cima do Domanta Sabones, mas o Miles Turner é um cara que ele nunca foi uma potência ofensiva, né, desde a D-League ele nunca foi uma potência ofensiva, mas é um cara que tem recurso, ele não é um cara que não sabe o que fazer com a bola, como, por exemplo, o Kevon Lune, né, o Kevon Lune se recebe a bola a dois passos, a dois metros do negócio, ele vai passar para alguém, e aí o Kevon Lune ele acaba preenchendo só um, uma função defensiva no gol do State Warriors. O Miles Turner é um cara que tem recurso, ele é um cara que se tornou, especialmente por jogar justamente com o Domanta Sabones, ou o Sport Up Shuler, né, ele é um cara que tá arremessando cada vez mais rápido, ele precisa de menos tempo para organizar a bola na mão, né, para receber e subir para o arremesso, tá aumentando as porcentagens dele de arremesso de três, ele se tornou o big dos sonhos da NBA, né, e aí não é o big dos sonhos, especialmente o cara que vai comandar o seu ataque, mas é um big que defende, é um big que espaça a quadra, que tem um arremesso minimamente confiável, e a obrigação dele nesse espaço, no espaçamento de quadra, vai ser tirar a gente do garrafão, vai ser arrancar os caras do garrafão, e aí você complica especialmente a vida de um Deandre Ayton, por exemplo, né, desses caras grandes. E hoje é difícil você falar, putz, qual que é a grande, o grande puto fraco dos Warriors, né, onde eles são defasados. É difícil porque eles estão jogando mais fino do que a gente viu desde a dinastia, né, a gente nunca viu os caras jogando tão fino. Mas talvez, talvez o Nicola Eurkic fosse um problema para os caras. Talvez, talvez o Joel Embiid fosse um problema para os caras. E é o que você falou, não é só o tamanho, mas é um cara comandando um ataque ali no garrafão, né, o Raymond Green é um excelente defensor, para mim, um dos principais candidatos a defensor do ano, mas é um cara que carece de tamanho, às vezes. E os Warriors, por mais organizados defensivamente que sejam, o tamanho às vezes você não consegue suprir. E o Maio Sandro é um cara que vai te entregar tamanho, é um cara que vai encaixar, para mim, é um plug and play nesse time do Golden State Warriors, né, é um cara que vai chegar jogando. E o que você falou para mim da parte do vencer agora é importante porque a gente viu que o Weisman é um cara muito cru, eu acho que ele caiu ali numa máquina de lavado no passado, onde os principais caras não estavam, o sistema era muito complexo para os caras que acabaram de chegar, eles não conseguiam entender a movimentação. Então, a gente tem que lembrar que o Weisman, ele não veio direto do college, ele ficou um ano suspenso, então ele perdeu. Para esses caras jovens, que estão amadurecendo agora, a gente vê o Jordan Poole, quanto que um ano faz diferença para um cara, quanto que ele amadurece, quanto que ele evolui. Um Jamoran, e aí, não só caras desse nível, né, Jordan Poole nem é, não está nessa prateleira, mas Desmond Baines, são caras que, quanto um ano faz diferença para o cara evoluir. E isso fez diferença para o Weisman, né, o cara que se lesionou, não conseguiu evoluir, e aí, eu não sei se o Warriors vão ter, eu não estou escorraçando o Weisman, falando que ele nunca vai ser um jogador muito bom, mas o quanto tempo ele vai demandar para evoluir de fato, e ser polido, e se tornar uma joia do infinito. Talvez as joias do infinito já estejam lá, que sejam Stephen Curry, Clay Thompson, Dream and Win, e você precisa de mais uma pecinha que vai só completar o seu sistema. E aí, o Myles Turner vai fazer tudo o que esses caras não conseguem fazer. O que o Weisman não consegue fazer, o que o Roller não consegue fazer, ele vai ser um cara absolutamente competente na defesa, gigantesco na defesa, vai abrir para três, você fala em bola de três, você pensa no gol do State Warriors, você fala em gol do State Warriors, você pensa em bola de três, então vai passar a quadra. E ele é um cara inteligente, ele tem uma ótima média de assistências, especialmente jogando sem o Domanta Sabones, então é mais um cara que vai conseguir dividir a bola ali no gol do State Warriors. E para dar crédito, essa troca é até viável. O João Lima, mais uma vez eu estou citando ele aqui no podcast, a gente vai trazer ele aqui, porque já não é a primeira vez que eu cito ele aqui. Ele desenhou com um tom de humor, ele adora ver, ele queria ver o caos. Eu acho que foi o João Lima que desenhou essa troca no Twitter, que foi o Myles Turner pelo Murray, pelo Wiseman e pelo Otto Porter, e aí vamos combinar que não é nenhuma peça que está fazendo diferença para o gol do State Warriors. O Murray quase não tem minutos, o Wiseman já é o que a gente falou, e o Otto Porter até gosta dele nesse encaixe do Warriors, é um cara grande. Vamos combinar, vamos ser honestos, para você trazer o Myles Turner, eu abro a mão, tá ligado? Eu abro a mão do Otto Porter e eu acho que seria ali, de fato, a Jóia do Infinito completando ali, eu acho que em vez de você esperar amadurecer o James Wiseman, você vai para cima mais uma vez, com o Myles Turner nas mãos. Exato, e seria uma gordurinha, você não está cortando na carne, você está perdendo o Draymond Green, você não está perdendo um Klay Thompson, você está dando uma ferramenta que é gordurinha, não vai te matar perder um cara desse, é como, putz, o Gary Payton The Second está jogando demais, mas assim, se ele entrar nessa troca aí também, desculpa, manda o Gary Payton The Second, dá boa, manda sorrindo, eu passo lift para o cara até ao aeroporto, numa boa. E aí, para eu não dominar aqui, agora vamos passar para uma peça que eu acho que é até mais interessante desse time aí que está à venda, que seria o Saboninho, vulgo Domanta Sabones. E aí, você primeiro, joga aí os destinos que você acha que podem ser bons para esse cara. Então, eu tinha um destino muito bom até uma cagada acontecer, que seria o Portland Trailblazers, que falta um big, que falta um cara pontuador, ele não sustentaria ali, não bloquearia nenhum problema de defesa, mas seria um time que precisa de um garrafão mais eficiente, que precisa dividir pontuação, mas ali, CJ McCollum me quebrou as pernas, né? Como é que você vai trocar pelo CJ, um cara que agora a gente acabou de falar no começo do podcast, que está fora ali, por inviável a troca. Mas eu acho que de todos esses, né, talvez o Maestrani seja a peça mais atraente pelo custo-benefício, pelo que ele pode te entregar e o que você vai precisar abrir mão. Mas o Saboninho, sem dúvida alguma, para mim, é a peça mais talentosa, né, é a peça mais experimentada e que pode trazer mais opções no ataque. Eu acho que talvez ele seja um cara, é o instantâneo, né, se ele de fato estar no mercado, vai ser uma das peças mais assediadas e procuradas pelos times da NBA. Cara, eu vou te falar, eu iria de Portland Trail Blazers e de San Antonio Spurs. Vamos lá, primeiro Portland Trail Blazers. Eu fui até olhar enquanto você falou, porque realmente é fato do McCollum não estar disponível, dificulta um pouco, porque o McCollum vale muita grana, né? Você poderia pegar o Miles do Manta Sabonis e, sei lá, e o Carlos Levert, que está num contrato amigável, você pode tentar dar um passo maior que a perna aí. E aí eu fui olhar e vi que o Nerkit vai virar Unrestricted Free Agent depois de 2022. Ou seja, Yusuf Nerkit está no último ano de contrato. E é um cara com valor de troca hoje de mediano para baixo, ele não vale muita coisa. A não ser que algum time esteja afim de salary dump, tipo, pegar um cara só para deixar o contrato acabar, perde uma peça que, enfim, o do Manta Sabonis eu teria que procurar aqui como é que está o contrato dele, mas você limpa o seu teto salarial, quer dizer, alivia a folha salarial e realmente começa a desenhar um time que vai meter o Thunder, que vai meter o Houston Rockets mesmo e olhar para o fundo do posto da Conferência Leste. Se o Indiana estiver desesperado nesse sentido, aí faz sentido trocar um Yusuf Nerkit. Pega o Nerkit e umas piques de segundo round ou uma pique de primeiro, sei lá o que os caras podem meter nessa troca, mas o Nerkit ganha 12 milhões só. Nem é um salário tão alto assim. E eu, sendo um big na NBA que não vive seus melhores dias, é capaz do próximo contrato dele ser menor ainda, né? Então, enfim, eu acho que abre espaço para algumas coisas aí, que é mais um cara que, desculpa, eu não acho que o Blazers vai renovar com o Nerkit, quer dizer, ele não joga bem desde 2019, quando ele quebrou a perna, numa situação horrorosa, mas assim, ele está vivendo seus melhores dias e desde então ele não vive 50% desses dias, porque não para saudável e quando para não entrega o que ele entregava. Então, eu acho que se o Indiana estiver disposto a mergulhar no fundo do poço, fazer como o Houston Rockets fez, se livrar de peças até relativamente boas, como o Jarrett Allen, por exemplo, ou o Victor Oladipo, sei lá, trocaram 25 dias de hoje, pegaram o Oladipo ao invés do Carlos Levert, acho que os caras estão mirando o buraco mesmo, mirando a taça e Money Bates, e aí se fizer, eu acho que faz sentido. E o outro, que é o San Antonio Spurs, é só porque assim, eu não acho que ele é um talento geracional, mas ele é o tipo do cara que o pop ia amar ter no time, ia amar, amar. Ter um pótalo para proteger o garrafão e um Domanta Sabones para criar, para ser um facilitador, para ajudar The John T. Murray, White a meterem mais bola, Keldon Johnson, e eu acho que aí é de entender no Spurs que eles acham que vale a pena, né, quer dizer, o Looney Walker é um cara que tem uns bons momentos, mas que eu não acho que é um cara importante. De novo, se o Indiana estiver disposto a mergulhar no fundo do poço da Conferência Leste, tem caras novos, não tão bons, pode pegar umas piques de draft, e vale lembrar que as piques de draft do San Antonio devem ser interessantes, porque o San Antonio Spurs vai passar alguns anos visitando o fundo do poço da Conferência Oeste, eu não acho que o time vai melhorar de um ano para o outro, e eu acho que o Domantas é de uma inteligência, de uma versatilidade que o pop amaria ter por lá de novo, quer dizer, ele teve até alguns bigs além do Tim Duncan, que eram inteligentes, sei lá, um Boris de Al da vida, que era um cara inteligente, mas ele não tinha a desenvoltura, nem o talento, nem a habilidade do Domantas Sabonins. Então, na minha cabeça fica, o que o pop seria capaz de fazer de um Saboninho, né? Então, enfim, seja o Saboninho... Ia fazer defender, ia fazer defender. Ah, ia, ia, ia fazer defender, porque ou o Saboninho veste a camisa que era do pai dele no Portland, ou, pra mim, ele brilha no Texas, velho, eu ia ficar feliz de ver esse cara lá no San Antonio, viu? Excelente destino o San Antonio Spurs, quando você falou eu pensei nisso, né? O San Antonio Spurs, que assim, você que, como torcedor, barra Lakers, barra San Antonio Spurs, mas assim, o San Antonio Spurs que você falou, ah, não, não tá brigando por nada, mas tem sido um time muito bacana de você acompanhar, viu? O Erico Covid faz a molecada jogar, deixou um temor super, super surpreendente, ia ficar escrito, mas absolutamente surpreendente a forma como ele tem evoluído e arremessando, né? Um cara que não tinha arremesso algum, e se alguns rapazes ali não evoluíram como a gente esperava, como é o caso do Donnie Walker, talvez eu esperasse um pouquinho mais agora, mas que é o Don Johnson, o Dejão Temor, eles são caras que estão evoluindo muito na mão do pop, e é o que a gente falou, o Sabonis é um cara jovem, o Sabonis é um cara que ainda tem o que polir, né? Ele não é um cara que tá ali, né? Quando você chega numa fase da carreira, que eu não quero dizer que é o ápice quando você começa a descer, mas é uma fase que você já não quer aprender mais nada. É um cara jovem, onde ele pode aprender, e lembrando que Demarger Rosen, com 30 anos, melhorou quando passou pelo San Antonio Spurs, né? Demarger Rosen se tornou um jogador mais criativo, um jogador mais inteligente, então as mágicas que Greg Popovich fazem com jogadores inteligentes na sua mão. Você quer dar uma casa pro Karius Levert, ou posso passar pro verdadeiro ou falso pra gente se xingar? Cara, por mais que eu anseio que você me xingue e eu possa xingar, eu quero dar destinos pra Karius Levert sim, porque eu acho que é um pouquinho mais complexo o Karius Levert, porque é um cara que tem muita dificuldade de ficar saudável, a gente viu o Karius Levert voando no Brooklyn Nets, ao lado do DeAngelo Russell, aí teve uma contusão, não me engano foi ligamento, joelho, me perdoem se eu não estiver lembrando de cabeça a contusão certa, aí depois teve o problema renal, aí ele tem pequenas minor injuries, né? Ele tem essas torções, tibiais, sorenes, e aí ele vai ficando fora, né? Ele é um cara que não consegue jogar 82 jogos numa temporada. Então ele é um cara um pouco mais complexo de ser trocado, mas que ainda assim eu acho que tem valor de troca. E aí pra não me estender aqui a gente poder se xingar no verdadeiro ou falso, eu cito dois times que eu acho que podem se beneficiar dele. Um é o Cavs que perdeu o Sexton pra temporada, e eu acho que pode ser legal ter um guard lá que seja capaz de criar arremesso, nem que seja pra sair do banco, eu acho que é um cara que pode ser interessante. Quem os Cavs mandariam? Aí eu acho que é um pouco complexo, quer entender que tipo de ferramenta o Cavs poderia mandar sem sangrar, né? Quem que você poderia mandar, seja pick de segundo round, seja um cara no fundo do seu banco que você possa equiparar salário e mandar sem peso na consciência, porque você tem que lembrar que o Carlos LeBert não é o Victor Oladipo, mas também não é o LeBron James, não é um cara que vai estar saudável o tempo todo. Então é um cara meio pra quebrar galho e render quando ele estiver bem. E o outro time é o Denver Duggets, que eu acho que é um time que, mano, não para de perder gente, principalmente entre os armadores e gente que pontue, quer dizer, você tem jogo dependendo de Aaron Gordon, e aí assim, sem Murray. Sem Dozier, enfim, acho que tem outros caras que eu acho que tem muito buraco nesse Denver Nuggets, que de novo é o lance. O que você vai mandar pros caras? Aquilo que não for interessante pra você, gente bem final de contrato, enfim, gente que não vá te fazer falta. Eu vim até procurar aqui, e é isso, né? O Nuggets atualmente está sem Jamal Murray, sem Michael Porter Jr., sem PJ Dozier, enfim. Enfim, os pacotes que eles teriam a oferecer, tem Monty Morris, tem Jamal Green, Will Barton, quer dizer, também não estamos falando de nenhuma estrela da NBA, de novo. Eu acho que tem alguns caras que são mais importantes pro sistema, mas não tá cortando na carne, de novo. Não tá perdendo um Nicola Jokic, por mais que não tenha acrescentado, você não tá perdendo um Aaron Gordon. Eu acho que é de entender as ambições do Denver Nuggets, principalmente. Você não trocaria Aaron Gordon por Carlos Doverte? Olha, hoje... Eu acho que ele não é elegível ainda o Aaron Gordon por causa do período de contrato, mas, cara, eu acho que o Denver abriria a mão com certeza do Aaron Gordon pelo Carlos Doverte. Tá, hoje eu trocaria. Hoje eu trocaria. Hoje eu trocaria. Ainda mais na situação em que eles estão, que eu acho que tem um lance de você não desistir da temporada, né, Vero? O Nuggets ainda tá vivo na temporada, podia estar muito pior do que está, depende, obviamente, majoritariamente de Nicola Jokic. Tem um Jamal Murray que tá pra voltar, sim, em janeiro, fevereiro, pode voltar. E eu não sei até qual é o teto desse time atual, mas se você puder trazer gente que possa contribuir, eu traria. Porque algumas peças que estão lá, eles já viram que não rendeu o que esperava que rendesse, como o Aaron Gordon. Então tem caras que você já tem lá e não tá satisfeito com o rendimento, versus um cara que pode ser um diferencial. Quer dizer, eu acho que é de avaliar riscos, de novo. Não cortaria na carne, não mandaria nada essencial, mas eu acho que vale a pena pensar num pacotinho por ele, sim. É que seria... Ou o Cavs, realmente, porque, enfim, Sexton fora. Acho que pode ser interessante ter essa força, né, de pontuação, nem que seja saindo do banco. E esse Denver Nuggets, que é terra arrasada, né, dizimados pelo DM, meu Deus do céu. Ah, Vera, antes de você... Desculpa, você ia mandar um perfeito? Para, 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 só meter o João Kleber aqui, porque se você chegou até agora aqui, não se esqueça. A Trindade Import se juntou com a área restritiva pra te dar uma camisa de NBA do Natal. Primeira linha, amiguinho, réplica, primeira linha, torcedor, camisa de torcedor. Cinco reais no Superchat, um cupom para o sorteio. Você não quer dar seu cartão de crédito? Não tem cartão de crédito? Não tem problema. Use o Pix. Pix. Arroba. Área.restritiva.com.br Se você está no Spotify, se está nos ouvindo, volte. Eu vou falar de novo. Pix. Arroba. Área.restritiva.com.br E, se você quer fazer pelo YouTube, venha de Superchat. A gente, quanto mais você mandar, mais chances de ganhar. A gente vai sortear ali na semaninha do Natal. E aí, você resolvendo qual você quer, a gente vê a disponibilidade, que tem a pronta entrega ou que não tem. E o cara da Trindade Import, o Wesley Trindade, dá um jeito de te ajudar. E é isso, velho. Vamos para o verdadeiro ou falso sem mureta. Eu ia falar perfeito e eu ia dar um recado também. Eu ia falar, mesmo que vocês estão aqui acompanhando a gente, ou no YouTube, ou no Spotify, ou em qualquer tocador de podcast, comente também se vocês pensaram em trocas, o que vocês achariam. Depois a gente passa pelos comentários também no YouTube. A gente vai dar uma olhadinha no que vocês estão falando. Ou então, não. Quiser conversar com a gente na hora, vai lá no Twitter da gente, no Instagram do Marquinhos, no meu Instagram, no Twitter. O arroba Geveronese, o arroba Marquinhos1984 no Instagram. O arroba Marquinhos1984. Vai trocar uma ideia com a gente que a gente gosta muito dessa interação. E agora sim, há o verdadeiro ou falso. O Marquinhos, que é o tarado dos quadros, ele adora enfiar uns quadros no negócio. Eu gosto de discutir. E aí, eu que faço o quadro, eu que desenhei aqui os negócios. Então, eu pilotarei o verdadeiro ou falso. Primeiro verdadeiro ou falso, Marquinhos. Sem mureta. Malcolm Brogdon é uma cornerstone? E aí, você que nos acompanha, eu adoro usar o inglês necessário. Cornerstone é um pilar? Ele é tão pilar quanto ele foi o rookie do ano fazendo 12 pontos por jogo. Óbvio que isso é falso. Os caras estão pulando para se amarrar num bote de salva-vidas que é feito de, sei lá, de ferro, de aço inoxidável. Os caras estão abraçando um colete de salva-vidas de ferro. Está de sacanagem. Tudo que o Indiana não pode fazer é se amarrar no Brogdon. Quer dizer, isso aí é o devolver no favor do Houston Rockets que abriu mão do Carlos Lover por um Oladipo quebrado que pediu para ir embora em seguida. Vocês estão de parabéns se ficar com esse cara. Meu Deus do céu. Falso. Falso demais. Eu acho que ele nem tem o poder de talento. Eu gosto do Malcolm Brogdon. Eu acho que ele é um cara talentoso. Mas, assim, não é um cara talentoso. A nível de você construir o time em cima dele e nem é um cara confiável. Ele é um cara que vive fora e aí, que nem você mesmo citou, né? Existem as minor injuries, né? O cara não explodiu o joelho dele. Mas o cara fica fora durante muito tempo, né? E perde o joguinho aqui e perde o joguinho ali. O cara desse não pode ser o seu cornerstone, o seu pilar. Verdadeiro ou falso, Marquinhos? Cavs é a maior surpresa da temporada? Cara, na minha opinião, sim. Os caras fizeram de tudo para que eu não torcesse contra, né? Eu acho que isso aqui é muito verdadeiro, porque todas as teorias da NBA atual, eles provaram contrárias. Ah, vamos botar três Seven Fours em quadra. Todo mundo olhou e falou, mano, que bosta. Pelo amor de Deus, quem tá botando lá de marketing de três? Jared Allen não vai jogar com o Evan Mobley, pois todos eles jogaram juntos e jogaram bem. A condição do Sexton à parte, é verdade que o Gardner tá vivendo uma temporada incrível. E esse Cavs, que era um time moldado pra perder, com o Kevin Love, que até o ano passado a gente criticou por estar dando bola de graça pra Toronto, totalmente desmotivado, assombrado por seus problemas psicológicos. A gente não fala mais de Kevin Love. Essa é a dimensão que o Cavs tomou. A gente não fala de Kevin Love, nem do peso morto que ele é, nem de má influência. O Kevin Love não é assunto quando a gente fala de Cavs. Então, pra mim, é sim a maior temporada, é verdadeiraço. Eu vou com você, verdadeiríssimo. Inclusive, deu o braço a torcer, né? Porque a gente falou de muitos especialistas e tal. A gente mesmo, esses dois tontos aqui que vocês estão vendo, a gente falou que o Cavs a temporada ia ser horrível, que o Sexton não ia levar a lugar algum, os caras fazendo loucura de pagar uma grana pro Jared Allen e trazer o Evan Mobley. Mas tá tudo funcionando. Mesmo sem o Colin Sexton, se você pegasse no começo da temporada, se você falasse, pô, quem é o cara mais talentoso do Cleveland Cavaliers? Muita gente ia apontar pro Colin Sexton, né? Mesmo tendo o Evan Mobley, que era um rookie lá, e tendo o Garland e tendo o Jared Allen, falaram, pô, quem é o cara mais talentoso? Perderam ele e, ainda assim, são um time competitivo. É um time que vem de cara às derrotas. A experiência de dois bigs ou três bigs com o Lauren Marcanin tem funcionado. O Evan Mobley, assim, se eu vou dar o braço à torcida e falar que a gente errou quando a gente fez essa previsão, né? Aliás, não é que a gente errou querendo ser esperto, né? Mas era a previsão que se dava avaliando as peças que eles tinham. Mas o Evan Mobley, que o meu rookie of the day está destruindo, está amassando, está jogando muito, um cara muito versátil. E aí, sim, verdadeiríssimo, o Cavs é a maior surpresa da temporada. Falando em implogias, verdadeiro ou falso, Marquinhos? O Sacramento precisa que implodir. Maravilhoso seu trocadilho. Para quem está no YouTube e está vendo a Tarja, por favor, deem parabéns pela Tarja. Para mim aqui não entrou, inclusive, mas agora foi. Foi, foi. Nógico que precisa, meu Deus do céu. O Sacramento está para implodir. Desde que o Rick Edelman foi embora, eles tiveram um time decente. Mas a partir de, principalmente, Marvin Bagley para cá, toda aquela sequência de Marcos Cousins junto com o Ryan Holmes. Meu Deus do céu, eu não consigo ver futuro nessa franquia. É a zoeira, é a piada da liga. E por que que eu acho que tem que implodir? Está mais que na hora de implodir. É verdadeiro demais isso aí. Tem muito cara bom que interessa a outras franquias. Que você tenha que entender o que você vai fazer. Porque, assim, a Lakers quer o Buddy Hill. Tudo bem. Mas que viu o Lakers tem a oferecer que seja interessante? Para uma franquia como o Sacramento, né? Então tem que entender o que é destino interessante para a Thales Halliburton, para a De'Aaron Fox, para Harrison Barnes se mostrando relevante nessa temporada, De'Veon Mitchell, que é um excelente marcador. Eu acho que eles têm muitas peças, até em virtual homes, que seriam importantes em outros lugares. E eu acho que eles ficam ferrando a carreira dos caras e não se resolvem como franquia. Quer dizer, qual é o objetivo do Sacramento Kings na NBA? Eu não sei. É, eu acho, eu vou verdadeiro também. Eu acho que precisa implodir. Até porque eu acho que eles são muitos caras bons e que nenhum deles é um Superstar. Só que quando você tem muitos caras bons e nenhum Superstar, você precisa transformá-los em um Superstar. Você precisa trocá-los por um cara que vai carregar a sua franquia. Adoro o De'Aaron Fox. É um pesadelo jogar contra ele. Porque ele é um cara que destrói as suas screens. É, é, os seus bloqueios. Mas ele não é um Superstar. Ele não vai carregar o Sacramento Kings. O Ryan Chalholms está jogando muito bem. Ele se tornou... Ele foi um cara ali que... Um cara que pipocou em Phoenix Suns, pipocou em Philadelphia 76ers. Ele nunca foi um cara regular. Ele se tornou um pivô confiabilíssimo, assim. É um cara que você... Ele é uma... Ele é um... Ele é um tormenta nos rebotes. Ele é uma merraça nas pontas aéreas. Então, assim... Você tem muitos caras valiosos, né? O Harrison Barnes, pô... Um cara que resolveria mil problemas... É... No Philadelphia 76ers, por exemplo. Um time que não tem wings, né? O cara que... Os times que carecem desses wings. Então, são muitos caras que... São... Grandes jogadores. Bons jogadores. Mas precisam de um sistema. E precisam estar acompanhados. Eu acho que todos eles... É o que você falou. Eles estão gastando carreira lá, né? O Buddy Hilde... É... Talvez, por um momento, eu fosse a segunda estrela. A terceira estrela do Sacramento. A segunda estrela depois do... De Aaron Fox. E ele virou o sexto homem. Ele virou o cara que vem no banco. E aí, eu não estou... Menosprezando o cara que vem no banco. Mas se você é a segunda estrela, cara. Você é... O segundo maior talento do negócio. Você não dá pra você vir do banco. Você teria que ser útil em outro lugar, entendeu? E é isso. É transformar os caras em talentos efetivos. Que, de fato, vão levar ao Sacramento alguma coisa. Lembrando que o Sacramento é aquela coisa. Não cheguei pro Leof há 500 anos. Um torcedor que torce, de fato, para o Sacramento Kings. É um poço de sofrimento, né? É o sofrimento Kings. Próximo. Verdadeiro ou falso. Jalen Green é prejudicial para o Houston Rockets. Lembrando que eles são um time com a maior sequência de vitórias da NBA até aqui. E isso coincide com a ausência do Jalen Green, que está lesionado. Olha... Vamos lá. Beija bem. A Itarjentou pra você aí. Não, né? Agora foi. Agora foi. Vamos lá. Eu acho que é falso isso, né? Porque nesse exato momento, o Houston Rockets quer vencer? Eu acho que não. Agora, dizer que ele enquadra, faz o time jogar mal. Putz, tá errado, né? Eu acho que, na verdade, o Silas desenhava um esquema muito básico, muito quadrado. E a partir do momento que ele joga um Christian Wood pra pivô e espaça mais a quadra, caras como o Jalen Green começam a arrebentar. O problema do Jalen Green é que quando ele começou a arrebentar, ele se machucou. Tá fora. Isso coincide com o maior espaçamento, porque nesse time tem vários caras que precisam de espaçamento, né? Não tem grandes arremessadores nesse Houston Rockets, não tem esporar shooters, não tem um super pivô. Então, realmente, quanto mais espaço tiver pra correria, pra transição, pra infiltração, pra abrir pra outros caras chutarem, melhor. Então, eu diria que é falso só pelos dois motivos. Porque, pra mim, primeiro, se ele tiver em quadra e eles perderem, é bom pra eles. E se eles tiver em quadra e eles jogarem bem, é bom pro desenvolvimento dele, que pra mim não é problema algum. É uma questão de encaixar. Eu não acho que ele é o novo Dwayne Wade da parada, mas você tem que montar sistemas pra que esses caras brilhem. Não tem muito segredo. Eu não acho que dá pra você montar um Houston Rockets e dizer Ah, o Jim Linguim é um cara que a gente vai acrescentar quando der. Você vai fazer o quê? Apostar no John Wall? Tá de sacanagem, né? Eu acho que essa, dos verdadeiros ou falsos, foi a que eu tive mais dificuldade de conseguir encaixar, de fato, a minha opinião. Porque eu acho que o Houston Rockets, efetivamente, começou a jogar melhor sem o Jim Linguim. Por quê? Porque eu acho que ele e o Kevin Porter Jr. são muito parecidos em algumas coisas, né? As características, as posições, acho que eles acabam se sobrepondo. Eles acabam sendo redundantes. E o Stephen Siles, ele tentou inventar um deles de armador, né? Então, primeiramente, foi o Kevin Porter, depois, então, o seu Jalen Green. E eles não são armadores. Eles não são criadores, né? E aí, eu acho que você acaba expondo um pouco os meninos, né? Por serem cruz, né? Lembrando que o Kevin Porter tem N problemas extra-quadra. E aí, tenta se reencontrar no Houston Rockets. Mas ele não é um armador clássico que vai conseguir fazer o melhor passe. E ele acaba sofrendo por isso, porque, como é que muitos turnovers, acho que isso abala um pouco a confiança do rapaz. O Jalen Green é a mesma coisa, até por ser Rook, mas ele tem um desconto. Mas eu acho que encaixou a rotação sem o Jalen Green. E aí, não é especificamente uma culpa dele. Mas é uma culpa de rotação, de encaixe e minutagem, né? Quem ganhou mais liberdade foi o Jason Tate, que tem jogado pra caramba o Jason Tate. Tá jogando na 4, tá jogando na 3. Ele era um cara grande, tem jogado bem. E aí, esse é o primeiro ponto, né? É a questão do Jalen Green. E a outra questão é o ganhar e perder. A gente fala sobre evolução dos caras. E muitas vezes eles chegam em times menores. E isso ajuda eles a não terem pressão pra vencer. E eles se desenvolvem. Que é o caso que eu já cansei de citar, que foi o Lonzo Ball, por exemplo. Esses caras... São raros os casos desses jogos que chegam em grandes mercados e conseguem se desenvolver plenamente. O Jason Tate é um cara que eu consigo pensar de imediato. Mas Joel Embiid, Lonzo Ball, Anthony Edwards. São rookies talentosos que chegam depois em mercados menores. E eles conseguem evoluir porque não tem a pressão pra avançar. Pra vencer. Mas... Mais uma vez, parafraseando o Chris Vernon, que ele falou uma coisa que me pegou muito. Que vencer também ensina, né? Você precisa aprender a vencer. E você perder, como estava perdendo o Houston Rockets, eu acho que estava sendo prejudicial pra todo mundo. Acho que ninguém estava aprendendo ali. Você perder daquela forma. Eu acho que ninguém consegue copiar e colar e seguir a risca a uma receita. Que seria a perfeita. Que é como o Clahoma tinha feito, né? Jogando muito e perdendo a última bola. Beleza. Os caras ganharam confiança. Os caras estão grandes, né? O Ludorce tá evoluindo. O Shaik tá evoluindo. O Guidi tá evoluindo. Não dá pra você seguir isso sempre. Mas os caras precisavam ser um pouco mais competitivos. Então, ele é meio verdadeiro ou meio falso? Ele é verdadeiro porque o Rockets tá de fato jogando melhor sem o Jalen Green. Mas ele é falso porque você precisa do Jalen Green. Ele precisa evoluir e precisa crescer. Então, eu acho que o ponto, nesse momento, tá em cima do Steven Saller. Ele precisa encaixar minutagens e rotações. E o Houston precisa desesperadamente de um armador, de um organizador ali pra tirar a bola da mão dos meninos ali pra que eles possam, de fato, evoluir e com menos responsabilidades em cima do ombro pra vencer e de jogo mesmo. De carga de jogo. De carregar a bola. Vero, antes de você mandar o último verdadeiro ou falso, que destino você daria para a John Wall? John Wall parede? Onde você acha que esse cara podia ser interessante, meu Deus do céu? Cara, eu fiquei vendo o highlight dele. Que saudade dele saudável. Nossa, ele no Washington Wizards era um pesadelo, cara. É que faz tempo isso aí, né? Puta, mas era muito louco, velho. Que da hora. É uns quatro anos que a gente não vê esse John Wall aí. Mas vamos lá. Mas era maluco. Nossa, como ele era assustador jogando, cara. Putz, um bom destino. Eu sou louco pra enfiar armador no Boston Celtics. O cara não tem armador, né? Mas não sei se ele seria uma posição. Até porque o John Wall não é um cara muito bom de vestiário, né? Eu não vejo ele como um grande tutor pros caras, né? Não acho que ele é um cara que vai ajudar a dar liga. Ele certamente não será um glue guy pra essa molecada. Mas dá pra gente brincar nessa trade machine depois e inventar um destino para o John Wall. Mas eu vou te falar, cara. Eu acho até que eu não vejo ele como esse papel de veterano que ensina os meninos. Mas ele até seria útil pra esse Houston Rock. O problema é que ele não quer jogar em time perdedor, né? O John Wall quer jogar em um grande palco. E aí, cara, claro que você tem. Uma bagagem que você tem. É você querer escolher demais. Você pensou em algum? Não, você só pensou no devaneio da questão. Eu só pensei no devaneio da questão e entendi que, assim, de função, seria legal ir no Boston. Mas não cabe. Não cabe de grana. Não cabe em nada. Ele vai ter que dar buyout e ir de graça pra algum lugar pra ir, sim, renegociar um contrato muito mais amigável e aí jogar num palco médio. Porque eu nem acho que ele tem lugar num palco grande, tá? Eu acho que no Boston ele teria alguma função. Mas, assim, pra ele ser uma versão... Sei lá. O Dennis Roder é nota 6. Ele seria 6,5, 7 na atual forma. Não sei se faz... É, de novo, às vezes quando a gente fala em troca aqui, é muito importante entender que a gente não tá menosprezando os jogadores. Um cara de NBA tá muito acima de qualquer outro cara que joga basquete na face da terra. A questão é, ele muda o patamar do time? Porque você tem que estar disposto a comprometer grana ou fazer trocas em que você perca jogadores. E aí trazer o John Wall melhora o status de quem? E aí eu acho que é, enfim, uma questão não tão fácil assim de ser resolvida. Aliás, se fosse fácil, o Fertira já tinha resolvido. Eu até passei aqui, eu bati oi em todos os times da NBA e eu não consigo ver em nenhum time ele sendo a peça que ele quer ser. Um cara que vai jogar e ter relevância. Ele consegue ser um cara que vai dividir, né? A armação, vai ser o cara que pode vir do banco, mas ser o cara que ele quer ser, cara, dificilmente eu vou encontrar alguém aqui na NBA que possa fazer isso. Até tem alguns times que não tem armador, mas estão dando minutos para armadores mais jovens, né? Então, pô, o Dallas queria muito um armador para dividir a bola com o Luka. Até algum momento o John Wall faria sentido, mas o Jalen Brunson virou esse cara, né? O Jalen Brunson foi jogado muito bem e aí você não vai matar o desenvolvimento do Jalen Brunson, né? O Philadelphia que precisava desesperadamente de um armador, o Tyrese Maxey apareceu, né? O Ben Simmons não aparece e o Tyrese Maxey apareceu. Então, acho que nem para essas franquias interessa você enfiar um armador que vá tomar esse espaço dos mais jovens. Acho muito difícil. Até bate o olho também no Knicks, mas o Knicks também a experiência que o Walker ensina, né? Que você pegar um cara que não possui mais joelhos, que vive de lesões e vai viver de tempos passados, virou um did not play coach decision, né? Não jogou porque o técnico não fez. Exato. Vou para o último verdadeiro ou falso, mas mais uma vez agradeço a todo mundo que está aqui com a gente até agora. Mais uma hora e onze aqui falando com vocês, tocando ideia com vocês, com o Marquinhos. Não esqueça do superchat, não esqueça do pix, não esqueça do sorteio ali da camisa da Trindade Import do Wesley Trindade. Você vai escolher a sua camisa, seu presente de Natal. Não esqueça de deixar seu like aí com nós, compartilhar com seus parceiros, ativar as notificações para você ver quando a gente está ao vivo e participar ao vivo com a gente nos comentários e mesmo deixar um comentário aqui ou chamar a gente no Twitter, chamar a gente no Instagram para trocar uma ideia com a gente. São todos bem-vindos e mais gostoso do que fazer um podcast trocando ideia aqui é trocar ideia com vocês nas redes sociais. Verdadeiro ou falso, Marquinhos? Em feliz, entrou de vez na briga pelos playoffs. Verdadeiro! Verdadeiro! Cara, eu estou muito empolgado com esse time. acho os caras muito bons. Tem um Bane que está jogando demais. É um cara que está se fosse um cara cada vez mais completo. Os caras jogam sem diamorã e tem vitórias emblemáticas. Cara, sim, eu acho que é um time que entra nos playoffs. Lembrando que quando eu falo playoffs eu incluo o play-in. Então, não necessariamente eu estou dizendo que eles vão brigar por entre oitavo e quarto do oeste, mas para mim estarão ali entre oitavo e décimo pelo menos brigando por essas últimas vagas que para esse time já seria excelente ver essa molecada cada vez mais tendo rodagem de playoffs. Ainda não é um time do hoje, mas com certeza é um time de médio prazo, né? JJJ saudável, Jamoran que precisa marcar um pouquinho melhor ou criar um esquema no qual eu posso escondê-lo na defesa, mas assim, cara, eu acho que é um time incrível, que só não é maior surpresa que o Kevies para mim, porque o Kevies eu esperava menos ainda. Exato. Mas para mim é verdadeiraço, o Memphis briga de vez por playoffs, sim. Para mim é verdadeiraço e eu digo mais, eu acho que eles vão ficar acima da zona do play-in. Lembrando que eles estão sem o Jamoran, o Jamoran está fora, machucado. ainda bem que a gente, não ainda vinha da lesão, mas a gente esperava algo pior, né? Quando ele se lesionou, a gente falou, cara, poderia ser uma coisa gigantesca, mas parece que vai ser uma coisa leve, parece que foi uma torção e ele deve voltar daqui a pouquinho. Já liguei o Giroflex aqui. É, o Marquinhos já falou o fim da carreira. Fim da carreira. Marquinhos toda hora, alguém machuca, ele manda lá, antes do Bleacher Report mandar uma modificação, o Marquinhos manda, já era, esquece, esquece. Liga o Giroflex, é isso. Enfim, enfim, eles estão jogando sem ele, estão jogando com o Tyus Jones, Anthony Melton, mas o jovem tem jogado muito bem, né? O cara que a gente esperava muito e tem jogado bem é o JJJ, o Jared Jackson, o que ele tem jogado bem. Eu acho que o Memphis tem, inclusive, defendido muito bem, a gente que defende as defesas, né? A gente que levanta tanto a bandeira das defesas aqui tem defendido bem e fazendo o Steven Adams, né, funcionar. O Steven Adams, ele foi chutado para o Memphis, um pacote de troca que saiu do New Orleans com um salário difícil de encaixar. tem sido útil para o Memphis Grizzlies, eles têm defendido bem, o JJ tem defendido bem, Jillian Brooks voltou bem, é um cara que defende bem, Desmond Bain é um cara que evoluiu, é um cara que ele tem sido, como você falou, completo, ele participa da criação do jogo, ele cria arremesso, ele arremessa sozinho, então, eu me empolguei muito com esse Memphis Grizzlies e é curioso a gente ver o Memphis Grizzlies porque o Memphis Grizzlies é um time que nunca teve hype, né? Eu lembro do Memphis, o melhor Memphis que eu vi era o Memphis Grizzlies, do Mike Conley, do Mark Gasol, do Zach Randolph, o Tony Allen, os caras eram bullies mesmo, né? E nunca foi um time que você via e falava, pô, os caras vão longe. Não, era só maluco ver os caras jogando porque eles encardiam qualquer partida, mas agora é um time que empolga, dá vontade de você ver o Memphis Grizzlies jogando muito por conta do Jamoran, mas acho que se mostrou um time de fato competitivo, tão brigando, eu separei aqui, eles venceram o Utah Jazz, aí perderam alguns jogos, mas venceram o Toronto Raptors, o Thunder, a maior vantagem da história da NBA, e aí assim, ah, e é um blowout. Cara, você manter um blowout desse tanto até o último quarto é porque as suas peças de apoio que vieram do banco, os caras vêm babando e parabéns para eles, né? Normalmente, quando os caras vêm do banco, a vantagem abre, o blowout é essa lavada e abre 20 pontos, vem a galera do banco e chega até uma cordialidade, né? Os caras meio que ficam no um a um ali, a distância fica a mesma. Os caras chegaram rodando a faca e acho, eu sei que existe um gentleman's code, um código de conduta entre os caras, mas eu valorizo os caras que vêm do banco brigando para o prato de comida, né? Até os caras que vêm do último cara do banco ali, e aí bateram o Dallas, bateram o Miami, beleza, o Miami sem o Jimmy Butler e sem o Bonadepaio, mas venceram, né? Eles também estão sem o Jamoran, então me empolgaram demais, estou iludido com o Memphis Grizzlies e acho que eles se embrigam pelos playoffs, é verdadeiro, e playoffs, eu não acho que eles pegam o play-in, eu acho que eles pegam os playoffs. Ó, estamos juntos então, cara, eu acho que... Não, não vem pular no barco não, você falou play-in, você fica aí, eu falei que oitava, entre oitava e esse. Eu falei play-off, você falou play. Essa vitória sobre o Thunder foram 73 pontos de distância, cara, 152 pontos na partida, os caras amassaram, encontram, não tiraram o pé do acelerador, e vamos, 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 e eu acho que é o que o Chris Vernon diz quando ele diz que vitórias também ensinam, não relaxar, não tirar o pé, se você já taca o pé no pescoço da sua presa, mano, termina de aniquilar os caras, e eu acho que essa coisa sem dó, a gente até falou pouco dessa vitória na época, porque eu disse que era uma coisa meio fora do comum, mas pensando por essa ótica, até do que o Chris Vernon falou, é o tipo da vitória que ensina, é, ah, venceu de um Miami desfalcado, ah, bateu um Utah sem não sei quem, mano, foda-se, tá vencendo o que eles podem vencer, e é assim que você constrói uma temporada vencedora, quer dizer, você não vacila nos jogos que você tem chance majoritária de vencer, você tem que tentar igualar os jogos que são mais competitivos, e vez ou outra você vai roubar um joguinho de um time que é claramente melhor que você, o Memphis é um time que enfrenta o Golden State Warriors três ou quatro vezes numa temporada, se eles roubarem uma vitória aqui, tá beleza, cara, você acha que o Memphis tem condições de competir contra o Golden State? Não tem, mas você pega um Golden State sem o Curry, ganha, você pega um Lakers, meio combalido, tem o Lebron, ganha, ganha, então é basicamente isso, aproveitar toda e qualquer oportunidade para vencer, e aí é que as vitórias ensinam, porque lá no meio da temporada, quando eles olharem para trás, estiverem com um resultado positivo, estiverem ali em o oitavo, eles vão sempre olhar e falar, cara, a gente consegue manter isso aqui, a gente realmente está fazendo isso aqui, que é, funciona como um, enfim, é uma forma de refletir sobre versus aqueles anos em que eles só perdiam e pós-Allstar Game desencanavam da temporada, acho que tem uma diferença significativa aí, que obrigado, Jamoran e companhia, porque quanto mais gente compete, principalmente bulecada, a mais divertida é de assistir esse jogo. E que bom que o Jamoran se tornou isso, por um segundo eu fiquei com receio que ele fosse esse cara que gera highlights, mas não vence, a gente mesmo cobrou isso aqui em outras edições do podcast, talvez ele fosse o grande cara de highlights, mas não fosse levar o time a lugar algum, e aí eu não acho que ele está carregando o time, eu acho que ele está inserindo um bom sistema, mas eu acho que a energia de Jamoran, eu acho que essa empolgação, esse hype de Jamoran é uma coisa que contagia os caras, ele não é um cara que está claramente fora de forma, de moletom, na quadra, fora da quadra, pensando quando vai acabar o contrato dele, entendeu? Ele é um cara que está em quadra, contagiando os parceiros. Com esse papo de coach e uma crítica em convida aos Zion Williamson, eu me despeço, eu fico por aqui, eu agradeço muito que esteja aqui com a gente, deixe seu like, compartilhe com seus parceiros, converse com a gente, e semana que vem tem mais. É isso, venham nos comentários, nem que seja só para elogiar o belo par de Air Jordans que está no fundo do cenário do Vero, é isso galera, muito obrigado mais uma vez e até a semana que vem. e aí e aí Se inscreva no canal